Música Bota para as cabeças Tá com medo dos carralos Tá com medo dos carralos Esse é o Eduardo Leite Que ele é meu sobrinho É filho de cheiro da vaquejada Que bota nem boi de pertinho Todo mundo me escuta É neto de tom de luz E hoje peguei meu boi preguinho Esse sucesso todinho Três vezes ele já pegou Vou fazer o meu repente Perante ao meu senhor Combinou com o tio dele O boi preguinho A fama se acabou Eu acho que o cara perde a zero Olha ela É a reis cantora Olha ela, olha ela Vaqueiro, bota a pegada menino Curtiu Caio vaqueiro Um beijinho Por queiro Este residency O dia O dia O dia